E aí? O que a gente pode esperar dessa situação? Você falou que é imprevisível, que o estrago já foi feito, mas... Não, agora o problema, assim, é... vai ter uma crise muito grande em Gaza, não tem luz, não tem água, não tem comida, vai parar de entrar caminhão, é... assim, aqueles que vão tentar colocar Israel como vilão da história, porque é mais forte, né, mais fácil você ficar do lado do mais fraco, qual a alternativa, né? Não é uma guerra que Israel queria estar lutando agora, duvido que Israel queria estar lutando nessa guerra agora com mil mortos, novecentos, vai chegar a mil, de pessoas que morreram no sábado, né? Estão encontrando os corpos ainda, não encontraram todos os corpos. Foi declarado guerra. Foi declarado guerra. Guerra, guerra. Guerra é diferente de operação, inclusive até mesmo para as indenizações que o Ministério da Defesa vai ter que fazer para todas as vítimas. Indenização de guerra é diferente de indenização para a operação, o valor. Que o Ministério da Defesa de Israel vai pagar para as vítimas, vítimas de guerra. Vítima de guerra é mais elevado. Soldado, pessoas, tudo mais. É uma declaração mais forte. Você não termina uma guerra em três dias, né? A não ser que você ganhe, né? É. Eu acho que Israel também está assim, as pessoas estão apoiando tudo para que Israel consiga resolver isso, entendeu? Tudo. Não tem mais como não resolver. Tipo, como é que essas pessoas vão voltar a viver nesses kibbutos, nesses vilarejos em volta? De Gaza. Com segurança. Sabendo que, tipo, eles foram, entrou gente às seis da manhã e metralharam todo mundo. Cara, isso é muito traumático. Eu não consigo nem imaginar o que as pessoas estão pensando, passando lá. A gente está aqui. E também me solidarizo, assim, com os civis em Gaza. Imagina o que essas pessoas estão passando, com o barulho dos aviões. Ah, claro. Com os bombardeiros. Ainda vai ser muito pior. E vai ser muito pior, cara. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior. A Golda Meir. Porque o conflito está começando. Primeira-ministra de Israel, em 70 e pouco, falou assim, Só vai haver paz quando as lideranças... Essa frase está ocorrendo, né? Quando as lideranças árabes amarem mais seus filhos do que nos odeiam os nossos filhos. E quem gosta da paz, como eu, como o Reni, enfim... Como quem gosta de diplomacia, né? E de política, enfim... Isso é uma catástrofe, né? É uma calamidade pública humana imposta, causada por regimes nefastos que não deveriam existir. Mas, de novo, o mundo é injusto. O mundo não é lógico. Existe uma guerra de civilizações. E essa guerra de narrativa que você... Não sei se está acompanhando, porque você deve estar ocupado com outras coisas mais que viraram as redes sociais. Mas, assim, foi tão... Se tinha ainda alguma dúvida do que é o Hamas, a resposta veio no sábado. Então, assim, ou você é uma pessoa decente e sensata, e não vai apoiar o que o Hamas fez em nenhuma circunstância, ou você é uma pessoa... Você é um psicopata. Não tem outra opção. Não tem mais. Não tem mais. Se você apoia o que o Hamas fez, não importa por qual motivo, se você apoia o que o Hamas fez, você é uma psicopata. Vamos... Você é um psicopata. Eu ia falar para a pessoa pegar uma arma e ir lá matar uma criança de dois anos de idade, que está morando, que está dormindo em casa, do lado de Gaza, para ver se ela faria isso. Não quero te decepcionar, mas eu vi várias pessoas defendendo o que os caras fizeram nas redes sociais. Elas não sabem o que elas estão falando. Eu queria colocá-las lá para ver se elas fariam. Não, assim, elas precisam sentar e ouvir o relato do Rafael. Horas e horas, porque elas vão ter uma resistência inicial, elas vão ficar repetindo. Ah, não, mas Israel faz isso com os palestinos. Não faz isso assim? Desse jeito? Não, não faz. Coloca e fica matando e atirando e, tipo... Não, não faz isso assim. É, não é assim, né? Teve um atentado de um judeu terrorista em 94, que entrou numa mesquita e metadeou 30, chamado Baruch Goldstein, e foi assassinado. É uma ideologia nefasta, totalmente radicalizada em Israel. Os partidos, o partido político que ele representava foi ilegalizado anos depois. São pessoas que não têm nenhum tipo de respeito dentro da sociedade israelense. Teve três religiosos que queimaram uma casa de um palestino na Cisjordânia, que foram presos, estão presos em prisão perpétua por matar um palestino. Não tem comparação. O que Israel faz para prender os seus radicais. E os radicais são eleitos em Gaza. É incomparável. E a posição do Brasil, qual foi? O Brasil fez uma nota neutra, condenando o terrorismo, não mencionando o Hamas. Fez uma nota... Não mencionou? Não, não mencionou o Hamas. Muitas notas não mencionaram o Hamas. Então, não tenho certeza se é ideológico ou não. Tipo, aqui não mencionou o Hamas, mas o Uruguai não mencionou o Hamas. E o Uruguai é de direita, aqui é a esquerda. Então, pode ser por motivos de propósito, pode não ser. Mas o mundo vai precisar lidar com isso, se não está mencionando agora, vai ter que começar a mencionar. Se não tem uma lista de grupos terroristas classificados como tal, vai ter que ter. Entendeu? Uma decisão executiva, não legislativa. Então, a Argentina já está falando... Alguns candidatos, inclusive o Massa, que é da esquerda argentina, falou que se é eleito, vai colocar o Hamas como grupo terrorista. É, isso é uma coisa que o mundo inteiro tem que fazer, né? O mundo inteiro tem que ter uma unanimidade em taxar o Hamas como uma organização terrorista. Eu vi vários jornalistas colocando como militantes, não como terroristas. A Folha, acabei de ver o editorial da Folha. É, falando. A partir de agora, a Folha vai se referir ao Hamas como uma organização terrorista. É, assim, mas... Assim como se começou a se referir ao Venezuela como ditadura. Eu acho que uma fala do Netanyahu, que tentou dar um sentido para o que é o Hamas, que ele falou, né? Não sei se você viu esse. Não. Hamas is ISIS. Ah. Hamas é o ISIS. Porque todo mundo sabe o que é o ISIS. E ninguém duvida. Ninguém discute, não, eu gosto do ISIS. O ISIS tem uma luta de resistência. Ok, não tem uma história de conflito por trás, por uma terra, por um estado. Mas os métodos do Hamas se mostraram iguais ao do ISIS, ao do Estado Islâmico. E o mundo todo se reuniu para vencer e acabar com o Estado Islâmico. Então o mundo precisa ter uma clareza de que não pode aceitar o que o Hamas faz. E, assim, um dos primeiros passos é todo mundo chamar o Hamas pelo que ele é. O Hamas é uma organização terrorista. Ponto. É. E assim, se você... Full stop, né? É full stop. É, se você não consegue ver isso, se você quer... Não quer falar disso... Tem alguma coisa muito errada. Na pior das hipóteses, você é parceiro daquilo. Na melhor das hipóteses, assim, tem alguma falha cognitiva de você entender o que está sendo dito e o que está acontecendo. Ou você acha que terrorismo é outra coisa. Porque, assim, para eles, eles não são terroristas. Para eles, são lutadores pela liberdade. Nós não estamos falando, não estou falando do conflito israelense e palestino. Eu não estou falando do direito, das discussões, da criação de um Estado palestino. Eu não estou falando isso, eu estou falando o Hamas. O Hamas. Esquece as supostas justificativas que ele tem para fazer o quê? O Hamas é uma organização terrorista. E o mundo inteiro precisa consentir isso e bater esse martelo. Tchau! Música... Música... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho